Bem-vindos à Imprensa Marron, meu nome é Krishna Marron e hoje eu estou com Mariana Souza, que é Presidente Executiva da APROM. E eu! Claro, mulher presidente é tão legal, toda vez que eu ouço eu falo, ai que bom, que bom, que bom, a gente está chegando, ocupando os cargos que tem que ocupar, né, é muito lindo. Sim, 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 e não só mulher, né, mas relativamente jovem também, né, uma indústria... Mulher gata nova, tipo, é muito difícil, é muita raridade junto, não é? É difícil, é difícil, quando a gente olha, assim, as outras associações, né, similares e tal, é uma galera geralmente mais velha, né. Presidência de tudo, quando a gente olha TVs, distribuidoras, não sei o que, tudo homem, velha e grisalho, barrigudo, geralmente, né, inferno. É, eu acho que eu fujo de todo mundo. Você está um pouco diferente do homem. Sem ótimos, exato, mas estamos aí, né, levando um dia atrás do outro, não é fácil, mas estamos aqui, filme forte. Não, demais. Para quem não sabe o que a APROM conta? Bom, a APROM é uma associação sem fins lucrativos, tá, a gente é uma associação de mais de 40 anos, é inacreditável, né, que já tem tudo isso. Mas, e nasceu com o objetivo de defender os interesses dos produtores de publicidade, né, enfim, e hoje ela vem crescendo a atuação, né, hoje a gente atua na defesa do interesse dos nossos associados, a gente tem uma atuação muito forte na parte de qualificação técnica, que a gente acredita que é uma missão da APROM, né, como associação, e a parte de internacionalização, pensar aí na exportação dos nossos talentos, dos nossos serviços, acho que o Brasil tem um puta potencial, enfim. Legal demais. Então, acho que são os três grandes pilares, se eu tivesse que resumir hoje a atuação da APROM, seriam esses três grandes pilares. Então, tem uma ligação entre eles, né, porque eu, gente, eu conheci o Objetiva porque eu dei aula pelo Objetiva. E aí a capacitação. Muito querida por todos lá. Mas aí, essa capacitação, ela tem uma ligação com a APROM, que tem uma ligação com o Brasilian... O filme Brasil. O filme Brasil. Sim. Como que é que se dá essa junção aí de ligação, né? Então, a APROM é o guarda-chuva-mãe, né? Tá. Vamos dizer assim, é a grande empresa e esses dois grandes projetos, tanto a Objetiva quanto o Filme Brasil, eles são iniciativas, né, encabeçadas pela APROM, mas com parceiros super estratégicos. No caso do Objetiva, a gente tem a parceria do Sebrae Nacional, que eles são incríveis. Ah, é, o Sebrae foi incrível. Muito legal, a gente conseguiu ter uma capilaridade aí Brasil inteiro, enfim, você rodou aí alguns estados. Cara, rodei, tô rodada por causa do Objetiva. Foi demais. Foi muito legal. E o projeto Filme Brasil, a gente tem a parceria com a Apex Brasil, que é a agência do governo de promoções, exportações e investimento. Então, o cara aprende tudo dentro do Objetiva, porque ele tá fazendo uma capacitação jurídica, de distribuição, tudo ali. Exato. Tem esse foco na micro e pequena empresa, né? Aí ele ganha um corpo. Agora eu posso. Vai pra dentro da APROM, ali dentro da APROM, a gente tem a consultoria jurídica, do Matheus, beijo Matheus, deve estar olhando a gente aí de longe. E aí, a gente tem lá todo o arcabouço de documentos e manuais. Enfim, a gente faz a APROM Talks, que são encontros super... É super legal, Cristina. Porque são encontros bem focados em áreas específicas. Então, a gente fez já de uso de banco de imagem, por exemplo. Ah, legal. Como é que é o contrato de licenciamento pra uso de imagem. Uns são uma fortuna, outros são menos. No caso de registro, pra publicidade, tem uma porcentagem de tempo de imagem que você pode usar pra ser considerada obra brasileira e não obra estrangeira. Enfim, a gente fez recentemente também um APROM Talks sobre seguro, que é uma coisa assim que a gente... Porque ninguém usa e o povo tem que aprender a usar. Tem que aprender a usar. Tentar profissionalizar um pouco esse mercado, né? Então, dentro da APROM, a gente tem esses assuntos que eu acho que é um pouco mais... Um passeio adiante do que o Objetiva, né? Exatamente. E a gente tem o final aí, que é a Film Brasil, que aí são as empresas que... Tá fora. Exato, que já estão aí com uma estrutura mais robusta, enfim. Já tem um repertório maior, né? De filmes e trabalhos, enfim. E aí a gente tem esse trabalho todo voltado pra parte internacional. Mas o legal do Objetiva, voltando um pouquinho pro início... Primeiro, né? É que existe toda essa preparação que você falou da parte burocrática, né? De legislação e gestão, enfim. Que é bem o beabá. Mas eu acho legal porque também estimula o cara já a pensar fora da caixa, né? Total, né? Então, esse novo projeto que tá rodando, é super bacana que a gente incluiu dois novos módulos, que é um sobre conteúdo de marca, branded content. Legal. E um outro sobre internacionalização. E aí a gente tá trazendo um pouco desse olhar de production service, sabe? De serviço de produção. Como que eu trabalho pro gringo? Como eu osso? O que que é um controller faz? O que que é um wine producer? Questões básicas que o cara que tá lá na frente passou por isso no dia a dia e nem lembra como que ele chegou até lá. Aprendeu, mas ele nem lembra como é que foi, né? Em que momento ele aprendeu. Então, trazer um pouco essa linguagem bem do beabá pra dentro do Objetiva. A gente conseguiu criar esse link maior. Ótimo. Eu acho com todo o resto do conjunto da casa. Mas é isso, né? A gente tentar atender as demandas específicas, né? De cada tamanho de produtora, de cada momento que a produtora tá, enfim. Isso é super legal. E aí você falou agora, você tocou numa coisa que eu acho que todas as produtoras, os olhinhos dão uma brilhada, que é branded. O branded pode salvar o mundo aí, porque a gente tá no audiovisual, né? Pra quem tava fazendo conteúdo, é um momento foda. As agências também tão vivendo um momento complicado. E o branded tá unindo marca com produtora, muitas vezes sem agência. Sim. Não, e tá... Vocês preparam? Vocês ajudam a produtora a tá fortinha pra receber marcas e... Então, a gente tem aí um novo projeto dentro da casa. Esse eu falo assim, porque eu tenho muito carinho por ele. Que é o EXT, uma abreviação de What's Next. Que é exatamente isso, Cristina. São dois dias intensos de programação e de rodadas de negócio. E esse ambiente aí em torno de conteúdo de marca, entretenimento para as marcas. Isso que você falou é a mais pura verdade. Eu agora, nesse momento apro, né? Que, enfim, apesar... Hoje eu tô aqui na frente da apro, mas eu recém assumi... Recém assumi, bom, assumi esse ano, em março. Então, ainda tô meio entendendo como vão ser as coisas. Então, parte do meu dia, assim, do meu dia a dia tem sido conversar com os executivos de marca. Porque eu acho que a gente tem que estar cada vez mais próximo deles. Então, visitando vários VPs de marketing, diretores de contas, né? Enfim, eu tenho percebido que existe uma abertura da parte deles para esses conteúdos de marca cada vez mais. Por N motivos, sabe? Eles entenderam que a publicidade tradicional, óbvio que ela é relevante, ela vai continuar sendo. Porque o propósito, ele é muito pontual e direto. Vender aquele produto específico. Agora, o consumidor, hoje em dia, mudou, né? Ele tá em outros lugares. Ele não tá mais só naquele 30 segundos que alcançava tanta gente, né? Exatamente. A TV mudou. Pensar numa cauda longa, né? Eu acho que as demandas... A maneira de consumir o conteúdo mudou, enfim. E essa coisa do engajar é necessário, né? Por outros lugares. Por outros lugares. E as marcas devem ficar desesperadas por isso. Por querer engajar de alguma maneira. E além disso, Krishna, acho que esse advento da internet é tudo muito fácil, né? O acesso é muito fácil. Se sente mais pertinho, né? Exato. E não cabe mais uma marca que não se posiciona, que não engaja. Essa marca, ela desaparece no fim do dia. Ela vai se ferrar lá na frente. Ela pode durar mais um pouquinho, mas longo prazo não vai. Precisa se envolver, precisa engajar, precisa se posicionar, enfim. Ter uma voz, achar sua identidade, né? Isso só por meio do entretenimento. Isso só por meio do conteúdo. A publicidade, ela não consegue gerar esse... Essa empatia também, né? Essa empatia exato com o consumidor, enfim. Então, as marcas, eu acho que estão cada vez mais preocupadas e olhando pra isso como potencial. O grande desafio é entender como mensurar tudo isso, né? Nossa, como cobrar, como mensurar o papel da agência nesse lugar pra também não fuder o amiguinho ali na hora de fechar uma coisa. Entender qual que é o melhor caminho pra aquela marca, porque às vezes uma marca precisa falar numa ficção, a outra num doc, a outra... Sei lá. E desapegar também, né? Eu acho que é um processo de aprendizado pra todos os lados. Eu acho que é por isso que o Exx é tão rico, porque a gente traz as marcas pra mesa. Muito legal. E eles ali abrem um coração e expõem um pouco da fragilidade deles também. Os problemas. Os problemas, porque é isso, né? No fim do dia. Meu, eu sei que esse é o caminho. Mas eu tô com medo. Segura minha mão. Mas eu tô com medo, exato. Como é que eu vou investir essa grana nessa série ou nesse filme? Se eu não sei como que vai... Eu vou conseguir mensurar o retorno disso? Eu sou cobrada por metas no fim do dia? Nossa senhora, eu tô vendendo esse carro aqui. Essa série só vai ser lançada, esse filme só vai ser lançado daqui a dois anos. Quando você fala em ficção. Tipo, pra marca, ai meu Deus. É uma vida, né? O mindset deles ainda é muito voltado pra publicidade, né? É, são anos de um costume até quebrar uma... Uma barreira, né? Nossa, o hábito, um velho hábito. É foda. É foda. Mas aí a gente tem cases, né? Como... Aí se sente mais seguro. Exato. Como, enfim, tantos que a gente vê aí. Enfim, lembro de vários. Não sei se a gente pode falar ou não. Pode, pode. Mas o Estrela Galícia, né? Agora... No Casa de Papel. Sensacional, né? Você sabe, eu tava... Sensacional. Eu vi o... E eu falei, caralho, que louco, que demais. E aí eu fiquei... Meu marido é publicitário, a gente ficou pensando sobre isso. Fomos reassistir Gunis. Tem Nike em todos os lugares. Tem close do Nike que abre e aí solta nos guichinhos e não sei o quê. Sim, sim. Gente, que louco que a gente se internalizava isso, mas não sabia que era branded. Exato. Não tinha esse nome lá atrás. Não tinha, não tinha. Era... Era outra coisa, né? Vamos fazer uma coisa aqui? Vamos fazer esse mexan aqui, né? Sim. Mudou, né? Mudou. Eu acho que narrativa, né? No fim do dia, contar boas histórias. Independente pra quem, como. Independente. Eu acho que as histórias bem contadas... Sobrevivem. Sobrevivem. É. Elas sobrevivem. Chegam em muito mais gente, né? Com certeza. E ficam, né? E ficam, e ficam. Então eu acho que esse é um caminho, principalmente, como você falou, nesse momento aí de tantas incertezas, né? Disrupção geral. Geral. Eu tendo a achar que é um momento de olhar oportunidade, né? Eu acho que eu ouvi uma vez de um ex-presidente da Apex falando que as crises são dolorosas demais pra gente passar por elas e não tirar nenhum aprendizado. Não, pelo amor de Deus. Então eu acho que é isso, né? No fim do dia. A gente tem que tirar o melhor disso tudo. Eu acho que o melhor disso tudo tá aí. São novos modelos de negócio. São novas maneiras de contar história. Novas parcerias. Trabalhos colaborativos. Eu tô super animada. Amo colaborações, gente. É isso. Vamos, quanto mais gente a gente juntar... Melhor. 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 E eu acho que todo mundo é importante nessa cadeia, só que as posições e os papéis eles estão mudando. E aí dá medo em um monte de gente. Dá medo. Mas vai sentar. Já, já senta. É, não. E o dinheiro também tá mudando de mão, né? Ah, o dinheiro mudando de mão que eu acho que é o que mais faz o povo ficar... Medo, medo, medo. A gente tem que reaprender tudo, né? A gente tem que reaprender como trabalhar. A gente tem que reaprender como orçar pessoal. A gente tem que aprender a ter equipes mais enxutas, enfim. Mais diversas. Mais diversas, exato. Por favor. Dá oportunidade... Por que não? Dá oportunidade pra gente que ainda tá aprendendo, gente. É. Que lindo é poder ter um jovem no seu set, você treinar, não só entregar um filme lindo, como também tá formando uma... Formando alguém. Alguém, enfim. Então, é um pouco esse mindset, eu acho, que a gente tem que ter agora. Muito legal. E você tá envolvida com outras coisas também, fora a APRO, não tá? Ah, Eitor. Porque, assim, a pessoa trabalha pouco, aí fica inventando moda. Ontem eu tava com a Débora Ivanova e a gente tava falando exatamente disso. Beijo, Tevanova. Beijo. Mas é uma loucura. Mas a gente não consegue, né, Cristina? É igual você com Mulheres do Audiovisual. Tô lá, ó. Firme. Imprensa marrom é e Mulheres do Audiovisual é também. Exato. Os projetos paralelos, né? São os paralelos. Ah, e é um projeto lindo que chama Free the Beat. É sensacional, gente. É muito legal que eu tenho aí o orgulho e a honra de dividir aí o título, né, de embaixadora com a Mari Youssef, diretora. Beijo, Mari, se você estiver nos vendo. Inclusive, ela tá agora em Los Angeles lá com a turma do Free the Beat. Infelizmente, eu não consegui ir. Mas é um projeto lindo que luta pela inserção de diretoras, de mulheres, à frente de campanhas publicitárias, né? É tão importante isso, gente. É muito legal. É muito legal. A gente, o projeto começou há três anos atrás, começou com sete diretoras, né? Que hoje existe uma plataforma, enfim, que tem diretoras do mundo inteiro. Se vocês tiverem a oportunidade de olhar, é www.freethebeat.com. Tem diretoras do mundo inteiro. É incrível. E no Brasil a gente começou com sete, hoje a gente tem mais de 45 mulheres. Eu fico super feliz. Que legal. Eu fico super feliz. E a gente vem acompanhando os números, né? Junto com as agências, junto com as produtoras. E é muito legal ver a evolução do projeto, né? O número de projetos que elas orçam, que aumentou. E aí depois aumentam. São empato, realizam, né? Realizando. Cada ano vai aumentando, né? Vai aumentando. Quando a gente começou, grandes produtoras do mercado não tinham diretoras. E aí elas passaram a falar, epa, preciso ter, né? Só assim, só através de uma ação dessa que a pessoa para para olhar, para fazer uma análise. Isso é muito legal. Com certeza. Provocando, né? E o pacto é tão simples, né? A gente visitou várias agências e falamos, olha, você quer entrar no Free The Beat? Para cada orçamento que, para cada concorrência, desculpa, que você for abrir, convide pelo menos uma mulher para orçar esse projeto. Você não é obrigada a contratar. A contratá-la. Mas quem sabe ela traz uma proposta, enfim. Não, uma oportunidade, né? Porque no mercado publicitário, certamente você conhece, porque seu marido é desse mercado. E as melhores amigas também. São desse mercado. Quando a pessoa, ela faz um orçamento para a agência, ela entrega uma visão do diretor também. É o tratamento criativo, né? Que é o diretor que olha aquele filme e dá a visão, já os insights dele, do que ele imagina em cima daquele trabalho. E muitas vezes, essas diretoras, elas nem são chamadas para essa fase de concorrência porque elas não têm um repertório de carro. Ou não têm um repertório com cerveja. Ou não têm... Como se a gente não bebesse cerveja, né, Krishna? Eu não bebo, mas... Enfim, a gente mulher, né? Não pode beber cerveja. Como assim? Mas numa dessas, é do caralho. Porque às vezes o cara vai, ai, tá, vou chamar só porque free the beat, a Mari vai mexer o saco, a A, por não sei o quê. E aí tem uma puta resposta. Olha que ele fala, uou, olha esse tratamento, olha que do caralho. E aí, sim, rola um trabalho fechado que vai adiante e que vira um puta comercial. Maravilhoso. É perfeito. A gente tem casos, assim, lá de agências que confidencializam para a gente, né? Que muitas vezes chamam a diretora para a concorrência, porque tem que ter uma mulher, né? Bom, nós vamos chamar, mas o tratamento dela chega tão incrível, porque eu acho que é isso, né? A mulher se dedica e vai atrás, né? Então, faz. A gente faz. Sangue no olho, né? A gente faz, cara. E aí derruba todo mundo, os criativos, enfim. A gente tem um caso de uma das nossas diretoras que, inclusive, os criativos falavam, cara, o orçamento era mais caro, não era nada daquilo que a gente estava imaginando, mas foi tão incrível tudo que ela colocou ali no tratamento dela, que convenceu o cliente, inclusive, a pagar mais pelo tratamento. Então, assim... Mulheres foda. Mulheres foda. Existem muitas por aí. É. Deu uma oportunidade. Deu uma oportunidade. Exatamente, porque tem muitas por aí. E aí, agora, né? A gente está ampliando o Free the Bid para o Free the Work. Olha. É muito legal. É uma evolução desse projeto, porque a gente entendeu que não adianta a gente também olhar só para a publicidade. Sem olhar para a cadeia inteira, né? Tem vários, né? Hoje, é o que a gente falou há pouco. Hoje tem muita coisa no entretenimento também, envolvendo marcas, enfim. Essa divisão da publicidade para o entretenimento está cada vez mais... Se juntando. Vamos dizer assim. Está pagando essa divisão, está sumindo. Não, acho que sim, né? Acho que sim, cada vez mais. E aí, o Free the Work é uma evolução um pouco nesse caminho de pensar não só a indústria publicitária, mas o entretenimento como um todo. Já sai aí com três grandes fundadores de peso, abraçando essa causa, internacionalizando tudo isso que a gente falou aqui há pouco. Do Free the Bid. Agora, para um guarda-chuva maior, que é o PG, a Amazon e o Facebook. Sensacional. E a gente agora não fala mais só de mulheres, a gente fala de negros, a gente fala de LGBT, a gente fala de pessoas que têm deficiência, enfim. Inclusão e diversidade. Diversidade, equidade, exato. Sensacional. Dar voz realmente às minorias subrepresentadas, dar oportunidade, porque os talentos estão ali espalhados. Cara, estão pipocando, é só dar a oportunidade da pessoa brilhar, deixa a pessoa brilhar, não tampe, não tire aquela oportunidade. Com certeza. Que sensacional, Mari, obrigada. Tomara que você alcance grandes voos e que você ajude um monte de gente a brilhar nesse caminho, que é muito importante. Obrigada a você pelo convite, obrigada pessoal aí de casa que está, enfim, acompanhando. Tchau. Tchau.